Fala galera, beleza? Deixa eu terminar mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu só vim avisar pra vocês, galera, que um daqueles dois itens, né galera, que eu falei pra vocês que seria de um evento patrocinado do Roblox, já está no catálogo, mas é um item que não se sabe como vai ser adquirido, né galera? Se vai ser por meio de um evento, um item grátis na loja, promo code e tal. Como são dois itens, galera, então é possível que não vai começar o evento agora, porque se trata de dois itens que é desse evento, né galera? Então, como só tem um até agora no catálogo e tá sem descrição, mas tem aquele nome, né galera? O nome do item é aquele nome daquela empresa, pelo que eu vi, né galera? Não é o nome completo da empresa, mas aparentemente seria o nome da empresa, só que em nome do personagem, né galera? E como vocês podem ver, né galera, o item já tá disponível aqui. Vou deixar o link na descrição se vocês quiserem testar. Pra quem tem dúvida que se trata esse item, galera, é um item de ombro, como vocês podem ver, até que fica legal esse item de ombro aí, beleza? Mas de qualquer jeito eu vou deixar o link na descrição. Só fiz esse vídeo pra avisar pra vocês que um dos dois itens já está aí, galera, no catálogo, mas não é um item que você pode adquirir no momento. E não sabe como vai ser adquirido, tá bom? Mas é só um vídeo pra avisar pra vocês que aparentemente o evento tá bem perto de começar. Evento assim, eu falo evento, né galera? Porque é uma parceria, não se sabe do jeito que vai conseguir esse item, né galera? Mas, de qualquer jeito, é só um vídeo aviso pra vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal, e nós nos vemos no próximo vídeo. E aí